o rio de janeiro continua lindo hoje eu vim até o rio de janeiro para descobrir quem matou odete a gente não tinha brincadeira quem matou a mim não está a falar baixo como eu estou indo para o apartamento do dddddddd de brasil ele tata é caga é isso mesmo e o dd gente e nos oflá eu não falo mais assunto dia nem eu não falo mas é claro que eu vim dele junto com entrevista comigo vilagem são paul Gente, eu adoro tudo Mas eu vou chegar na pergunta final Que todo mundo quer saber Afinal, quem matou a mim? Gente, estamos no elevador O David ou ele me põe pra correr Ou ele me dá um cafezinho Com um pedaço de picanha Porque eu também trabalho de churrascaria Vou sair daqui a uma baleia, né, dessa cidade Tô indo comer Vou conhecer a porta daqui do garraquinho Não, não Ai, calma gente, não derruba o elevador Olha o tapete escrito paraíso Estou a dois passos Do paraíso Ah, eu pensei em brilho Quando ele ia pra abrir essa porta Mas eu não errei, porque tem muito brilho Entra, entra Nossa Que que é isso? Mas eu amei esse Eu acho que eu era bicha antigamente Eu tenho um espírito de bicha Gente, eu tô ficando confusa Gerônimo Faz o depósito agora Gerônimo É verdade Desce, desce aí Desce aí Mas eu falei pra ele que eu tinha te entrevistar E você não ficou preocupado Não Que bom É melhor a gente tirar a cabeça ali um pouquinho perto do mar, né Que eu tenho umas perguntas pra te fazer jazá Tô lá Não, não, vamos mudar Tem uma bebedinha aqui pra gente, ô David Tudo falso, é água Já brincou de cá, brincou de cá Mas a pergunta que não quer calar Quem matou Amin? Afinal, foi você que matou Amin? Foi o Amin que se matou? Ou foi a sobrinha do Amin? Foi ele que se matou, meu amor Foi o próprio que se matou Ele que, ele assim, criou a tal história Então, eu acho que não gosto de falar lá, de falecido Que assim, eu tenho medo Morreu, então eu não gosto de falar que eu fico todo arrepiado Morreu, ué Só morreu, morreu Ô David, você acha que não tem perdão? Não é uma brincadeira de mau gosto? Você acha que não dá pra conversar? Cada pessoa sabe onde o sapato aperta, não é isso? Só que é bem simples, falar Não, é brincadeira, Pedro Mas foi, foi uma coisa muito só, só, muito séria E eu não gostei É sério, o povo ficou preocupado Não E o pior é ter me assim colocado Como se eu fosse o só comentou de tudo Aí então, já pra se cerrar Então, eu assim, coloquei já na minha cabecinha Bom, só que morreu Só morreu Não ressuscita mais? Não Ganhou um amigo de novo? Não Que seja feliz Muito feliz Como eu sou feliz Então, aqui, aí, aqui que é o apartamento maravilhoso Viu, a vista do mar Eu amei, eu amei o seu apartamento Eu tô encantada Eu posso passar quando eu vier passear e não tiver dinheiro pro hotel? Eu posso ficar aqui? Nunca Jerônimo Ele não tá pra brincadeira Eu sei que quando a Iris vem pra o Rio, meu amor É suíte presidencial Que o Jerônimo faz tudo por esse cocô Faz tudo por esse cocô Não, mas olha aqui, gente Ele é um homem bom Com ele eu conheci as melhores coisas do mundo A Iris, ela não é boba É, vou me encerrar, mas é que eu tenho que cuidar dele Pegar meu vô Um beijão pra Flávia Gata gostosa, Noronha Morde inveja da tua pele, do teu cabelo, do teu corpo E esse corpo é natural Um pra Nelton Rubens Ok, ok, Nelton Rubens Ok, ok E aí